Hanna Khalil, que participou do BBB19, compartilhou em seu Instagram um registro com os atores Paulo Gustavo e Mónica Martelli feito na festa que celebrou os 5 milhões de espectadores do filme Minha Vida em Marte, na noite da última quinta-feira, no Rio. Um detalhe, porém, chamou a atenção dos internautas, a maquiagem da youtuber e ativista vegana. Vários seguidores questionaram o corretivo usado pela ex-BBB. Em resposta, Hanna, então, admitiu que exagerou na maquiagem, amiga, que corretivo é esse? Questionou uma seguidora. Perdi a mão, mas por que vocês se importam tanto com isso? Fissurados em aparência, risos, respondeu a ex-BBB. Em resposta a outra seguidora que sugeriu a ela uma marca de corretivo, Hanna disse, obrigada pela indicação, mas não me importo, porque. O impacto que eu quero causar nessa vida não é concentrado na estética da minha maquiagem, Hanna também os stories do Instagram para falar do assunto e informar que ela mesma fez a própria maquiagem, eu errei a mão na P. Do corretivo, sim, se você nunca errou, eu não posso fazer nada. Errei a mão. Se você olhar bem, o meu delineador está diferente um do outro também. A maquiagem está horrível hoje, foi em quem fiz. Não tô nem aí, Hanna admite que exagerou na maquiagem, foto, reprodução, Instagram. Hanna admite que exagerou na maquiagem, foto, reprodução, Instagram. Hanna admite que exagerou na maquiagem, foto, reprodução, Instagram. Chama ex-BBB Hanna diz que vai esperar Alain fora da casa foto, Roberto Moreira, agência O Globo.